É uma profissão muito demandante, aliás, tudo que se refere à moda, né? As pessoas têm uma ideia de um glamour muito grande, porque tem muita festa, muita gente bonita, envolvida, mas é um trabalho sério, que precisa muita dedicação, precisa talento, precisa vontade, precisa aprendizado. Eu sempre falo que glamour é para quem vê e não para quem faz. No caso das grifes, glamour é para quem compra e não para quem produz as roupas. Então, eu comecei como assistente de produção carregando sacola, ganhando uma mixaria, virando noite. Apesar de todo mundo falar que é um glamour, né? Ser fotógrafo, ainda mais de editorial, ou de moda, ou de pitch, ou backstage, o que seja, é muito complicado, é muito corrido. A gente sabe que o fotógrafo é praticamente um pino que movimenta isso aqui tudo, mas a gente não tem o tanto valor quanto deveria, eu acho. Eu acho que a descoberta do vestir é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Ela não é uma coisa superficial, muito pelo contrário, ela pode ser uma grande descoberta de si mesma. Como diz o Ronaldo, veste a alma. Exatamente, é nisso que eu acredito. Eu fiz um videozinho agora, que chama Se Já Pensou, que ele fala exatamente isso. É que você é estilista de si mesma, e todos os dias você acorda para um desfile. Sendo voluntário ou não, você vai desfilar, mesmo que você vá pelado, também é uma atitude de moda. Então, eu acho que é nesse sentido, que a moda não é uma coisa fora das pessoas, é uma coisa que está na vida das pessoas. Nós estamos aqui como profissionais de moda, porque a gente fala disso o tempo todo. Mas todo mundo exercita moda, seja um médico, uma empregada doméstica, uma pessoa que mora, um índio, né? Todo mundo está exercitando a moda, que é uma coisa cultural. Eu acho que a fotografia é quase uma arte, né? Cada um tem uma luz, cada um tem um equipamento, uns usam mais Nikon, outros usam mais Canon, os Canonzeiros, os Nikonzeiros. Mas eu acho que o que é mais importante, acho que é um pouquinho da luz, um pouquinho da sorte também. É, a sorte é uma aliada forte por aqui. A receita é simples, preserve contatos. Contatos da faculdade, professores e um amigo da mãe podem ser um empurrãozinho na trajetória. Por uma dessas coincidências da vida, o Tiago Ferraz, que é um amigo, que é stylist também, começou como paciente de produção na Vogue, um ano antes de mim. E aí, a minha mãe, na época, namorava o pai dele. E aí, nessas conversas, é, nessas conversas em casa, ela falava, ah, meu filho gosta de moda e tal, né? E aí... Sabe, dá certo, né? E aí o Tiago, um belo dia, chegou, olha, abriu uma vaga de assistente de produção na Vogue. Será que ele não quer? Será que ele não topa ir lá ser assistente? E aí, eu, na época, trabalhava numa revista de decoração, na parte do comercial, vendendo anúncio, a parte de publicidade, né? Aí, eu, ah, quer saber? Eu vou tentar, né? Porque você mora na casa da mãe, não tem conta pra pagar, aquela coisa. Falei, vou lá. E aí, cá estou, 16 anos depois. Os contatos são realmente um presente, mas a pitada de tempero para ensaiar os primeiros passos no mundo fashion é simples e pode fazer mais efeito que muita mágica. Estudar e ralar muito. A grande dica pra quem quer entrar nesse mercado é estudar, é ler bastante, porque moda não é só você ver desfile, não é só você ver roupa. Entra numa loja, vai no provador, depois que provar a roupa, vira a roupa pelo avesso, vê como ela é feita, vê o acabamento, vê se tem fio, tenta analisar o tecido, tenta fazer o teste cego, sabe como é? Você pega um algodão e pega um outro tecido, começa a ver, a perceber a diferença. Mas no dia a dia que você vai pegar, mas eu acho que, acima de tudo, é ler muito. Não tem grana pra comprar revista nem livro, não tem problema, a internet está aí. Desde quem quer trabalhar com moda, como estilista, como na publicidade, no jornalismo, na modelagem, na parte de administração, tem muita vaga pra muita gente. Todas as áreas precisam de bons profissionais. Nós mesmos, por exemplo, quando procuramos jornalistas de moda, não é fácil achar, né? Então, há espaço para a profissão, mas é preciso ter talento e ter afinco e ir atrás disso tudo, porque não é fácil, não. Não desiste, corre atrás. Eu estou com 40 anos de idade e ralo desde 14 anos. Eu acho que, vamos dizer assim, de 5, 6 anos pra cá que as coisas estão acontecendo realmente pra mim. Então, qualquer pessoa desistiria antes, né? Porque foi persistente. Eu acho que sim, quem está afim de alguma coisa, ainda mais nesse circuito, tem que estar muito afim, tem que gostar realmente, tem que investir, não pode deixar de gastar, tem que comprar muita câmera, muita lente, muito chip, muita grana. Tem que viajar, tem que correr atrás. Não é uma profissão pra quem não quer gastar. Tem que gastar, tem que correr atrás, sempre de bom humor, né? Sempre bem.